Oi proprietário, tudo bem? É muito bom ter você aqui. E aproveitando, eu quero te contar uma grande novidade. A DF Garante. Isso mesmo, a garantia da DF Casa Imóveis que garante a você o pagamento do aluguel mesmo que a inquilina atrase. Sim, eu sei que você já escutou isso em outro lugar, mas aqui o nosso setor administrativo está preparado para te auxiliar e intermediar caso haja algum problema. E já que estamos falando de benefícios, aqui vão mais alguns. Caso o imóvel não seja entregue pintado, ou o cano quebre durante a locação, entre outros danos mais comuns, nós podemos te ajudar. Outro grande benefício é o aumento de suas locações, porque nessa garantia não é necessário fiador e nem comprovação de renda. Ficou curioso? Entre em contato conosco para mais informações.